Minutos, olha, a Câmara aprovou ontem um pacote de ajuda a estados e municípios, direto para Brasília, Levi Guimarães. Após uma série de divergências com o governo, a Câmara aprovou o projeto de ajuda financeira a estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus. Para que se chegasse a um consenso, o relator deputado Pedro Paulo do DEM enxugou o texto e retirou pontos polêmicos, como a concessão de empréstimos na ordem de R$ 50 bilhões com garantia da União. O item fez a proposta ser classificada pelo governo como uma pauta-bomba. A nova versão do projeto, que agora vai para o Senado, se resume a compensar os estados com o valor perdido pela queda de arrecadação do ICMS e do ISS. O auxílio corresponde à diferença entre o que foi arrecadado nos meses de maio e outubro do ano passado e deste ano. O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL, deixou claro que a saída encontrada desagradou o Executivo. A prioridade principal é manter a vida dos brasileiros, preservar, mas sem deixar de lado a preocupação com a economia. E é por isso que a gente, esse critério de distribuição por meio da recomposição do ICMS e do ISS, ao contrário do que, isso na nossa visão, ao contrário do que o relator vem defendendo, vai dificultar a previsibilidade dos recursos. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se a coleta desses dois impostos cair por 30%, o governo federal terá que fazer um aporte de 80 bilhões de reais. Ele classificou o projeto como um seguro aos estados e municípios. O governo federal perdeu a arrecadação, mas na estrutura federativa brasileira, ele é o único que pode emitir dívida. Esse é um seguro, e acho que esse seguro é a responsabilidade, sim, do Estado brasileiro garantir as condições mínimas de trabalho dos municípios e dos estados, porque é lá que está o problema, lá que estão os hospitais. Já o Senado avançou nas discussões em torno da PEC do Orçamento de Guerra, que cria um novo orçamento só para abrigar ações de combate ao Covid-19, sem ter que seguir normas de contenção de gastos. O relator, senador Antônio Anastasia do DEM, apresentou o parecer nesta segunda, e a votação está prevista para amanhã, mas alguns senadores ainda resistem ao ponto que dá ao Banco Central o poder de comprar e vender títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Outros até são favoráveis ao teor da matéria, mas discordam da votação de uma emenda constitucional de forma remota. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, acionou o Supremo Tribunal Federal para barrar a apreciação do texto. O senador Álvaro Dias, do Podemos, segue a mesma linha. As alterações do relator não eliminam o defeito inicial, que nós estamos banalizando a Constituição mais uma vez, especialmente em razão desse modelo da apreciação à distância. Está prevista para hoje a votação da medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo na Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, sinalizou que as conversas estão avançando para que se chegue a um consenso. A matéria busca incentivar a criação de empregos para jovens de 18 a 29 anos de idade que ganham até um salário mínimo e meio. Para não caducar, ela precisa ser aprovada pelo Congresso até segunda-feira que vem. De Brasília, Levi Guimarães.